Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Simone Tebet, ela que integra a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. Relatou um dos projetos que hoje foram discutidos na comissão que dizem respeito à segurança pública e dizem respeito diretamente à vida do cidadão comum. Senadora, muito grata pela sua presença aqui, vamos começar pela sua relatoria que é a questão da tornozeleira eletrônica, não é isso? Exatamente, eu acho que antes de mais nada dizer que hoje a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ouvindo os clamores da rua, aprovou hoje pela manhã em caráter determinativo, como você disse, portanto já está pronto para ir para a Câmara de Deputados, vários projetos, entre eles cinco projetos que já estão prontos lá para ir para a Câmara de Deputados relacionados a um dos temas mais sensíveis da população que é segurança pública ou combate à violência. Entre eles, tive o prazer de relatar um projeto do senador Paulo Bauer, que é o projeto que trata das tornozeleiras. Ele altera a lei de execução penal para estabelecer o seguinte, aquele preso que tiver direito a regime de progressão de pena, saiu do regime fechado para o regime aberto, ou ele é provisório, porque ele está aguardando no sistema carcerário uma decisão, uma sentença da justiça, é primário, tem bons antecedentes, é uma pessoa que cometeu crimes banais, eu sempre dou exemplo de furtar um alimento no supermercado, que ele possa guardar em liberdade usando as tornozeleiras eletrônicas. O problema é que o Estado brasileiro, cada vez mais sem dinheiro, tendo que gastar com saúde e educação, não pode muitas vezes ficar gastando com preso, que o senador Paulo Bauer faz, de uma maneira muito simples. Estabelece o seguinte, a partir de agora, quem tiver direito a tornozeleira eletrônica vai ter que pagar por ela. Nós apresentamos duas emendas apenas para dizer que em caso, e pagar por mês, porque ela custa em torno de R$ 400, R$ 350, R$ 400 por mês. Então, nós apresentamos duas emendas, uma para dizer o seguinte, tudo bem, mas e se ele não cumprir, se ele pagar um mês e não pagar outro? Ele recebe uma advertência e em seguida, se não pagar no mês seguinte, ele vai chegar a ter a perda do benefício, ou seja, ele volta para o sistema fechado. E a segunda emenda, que eu acho que é a mais justa, atendendo o princípio da igualdade e da isonomia, que diz o seguinte, o hipossuficiente, ou seja, aquele pobre que ainda está desempregado, não consegue, ele pode ter o benefício da tornozeleira eletrônica bancada temporariamente pelo Estado, até ele ter condições de pagar. Esse foi terminativo na comissão de condições? Direto para a Câmara de Deputados. Aliás, os cinco projetos sobre a violência, combate à violência, foram terminativos, vão direto para a Câmara de Deputados. Agora, a senhora também, eu estava assistindo na relatoria da senadora Anamélia, sobre a tipificação de cutting, né? É aquela situação em que o adulto estimula, induz o menor ao auto-flagelamento, que é o caso, como a gente viu, da Baleia Azul, aquele jogo, né? No ambiente digital, onde as crianças sofrem, ficam numa situação de perigo mesmo, né? O que aconteceu com essa relatoria? Como é que ficou agora? A lei brasileira vai ter essa tipificação? Exatamente. É porque, infelizmente, né? Cada vez que se avançam as tecnologias, as redes sociais, a internet, começam a surgir determinados crimes que a gente nunca tinha ouvido falar. Você se lembra recentemente, nós aprovamos aqui e criamos um crime que não existia, que era do estupro coletivo, né? Tipificando, colocando como crime penal o estupro coletivo, a exposição em rede social, né? Internet, também das cenas, colocamos como crime que não tinha. Se não tinha isso como crime, você não podia condenar quem fizesse isso. E muita gente foi vítima de exposição de imagens íntimas, né? Há relatos de quem morando em cidade interior teve até que sair da cidade, não ter ambiente. E não podia processar. E não tinha como se defender, né? E não podia processar quem fez o mal, né? Então, agora, da mesma forma, o cutting. Infelizmente, através das redes sociais, adultos, pessoas maquiavélicas, porque só podem ser pessoas maquiavélicas, que se utilizam da fraqueza e fragilidade de uma geração de crianças e adolescentes que estão ainda em formação psicológica, muitas vezes em momentos tumultuados, porque no emocional fragilizado, utilizam-se desses veículos de redes sociais para estimular, instigar o cutting que virou aquela baleia azul, chegando até a induzimento ao suicídio. Nós fomos ver no Código Penal, não tinha como punir essas pessoas naqueles casos específicos. Você pune de uma outra forma, com penas mais brandas. Agora, não. Graças a esse projeto, o senador Ciro Nogueira, relatado pela senadora Anamélia, passa a ser crime, vai para a Câmara agora, com penas severas para o adulto. Por que eu fiz uma sugestão acatada pela senadora Anamélia? Porque essa alteração é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ficava em aberto se a criança ou o adolescente que estimule outro adolescente a praticar o cutting, se ele poderia ser penalizado ou não. E nós entendemos que era preferível deixar essas crianças e adultos fora, essas crianças e adolescentes fora da penalidade de ser internado, como o sistema lá para menor. Porque, normalmente, uma criança ou um jovem que estimula outro a se cortar, a cometer certos autoflagelamentos, automutilações, eles próprios têm problemas psicológicos e eles próprios se automutilam. Então, vamos deixar por enquanto, para analisar depois com calma, ouvindo psicólogos, psiquiatras, se seria o caso depois de colocar também no Estatuto da Criança e Adolescente, se o adolescente estimular outro, se ele também será penalizado. Mesmo porque, como a senhora fala, são situações novas, com uma nova tecnologia que leva a outras reflexões, há que se observar como se aplica a lei, o que pode ser ainda corrigido. E nós estamos falando de Código Penal, não estamos falando de uma simples multa, indenização, nós estamos falando em colocar no sistema carcerário, atrás das grades, ou mesmo no sistema de, para a criança, numa casa de abrigo, crianças e adolescentes, ou adultos no caso de presídio, pessoas que vão ser retiradas da sociedade, vão ter a sua pena de liberdade restringida. Senador, e a questão das torcidas? Também houve um rigor maior com relação ao controle do comportamento dessas torcidas de futebol? Um projeto do senador Armando Monteiro, muito bem relatado também, pelo senador Pimentel, que altera o estatuto das torcidas organizadas, para deixar mais claro, com mais clareza, em que casos as torcidas organizadas vão ser penalizadas por vandalismo, por depredação, inclusive em ambientes públicos e por atentado à violência, à vida de algum torcedor ou algum cidadão. É uma resposta bem direta da CCJ, da sociedade. Acho que hoje foi um dia muito produtivo, o Senado tomando o rumo da história, o protagonismo, ouvindo as ruas. Nós sabemos que hoje segurança pública e saúde pública são dois temas que rivalizam a importância na mente da população brasileira. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0861-2211, ligação gratuita. E você pode rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br barra tv. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda Adriana Zanotto